Oizinho! Hoje eu tô aqui pra dar um tapa na sua cara. Você tá preparado? Vitória, como assim? Um tapa na minha cara? O que que eu fiz? Tenho certeza que se você não fez ainda, você vai fazer. Ou você já fez no passado e hoje você vai rir, como eu, de tudo aquilo que você fez quando você era uma adolescentinho rebelde de 14 anos. Acontece com todo mundo, nas melhores famílias. Nas piores também. A maioria, assim, do meu público são meninas de 14 a 17 anos. Isso eu tô dizendo porque o YouTube me disse, tá? Eu olhei lá no meu Analytics e tava, sua maioria de público são meninas de 14 a 17 anos. Esses tempos, uma menina de 14 anos veio conversar comigo perguntando se quando eu tinha 14 anos, a minha mãe me odiava. E daí eu fiquei assim, hã? E daí eu conversei com ela e tal, e ela me explicou que ela tava numa merda, que o mundo odiava ela, e que ela nunca tinha se sentido tão bosta, blá, blá, blá. Essas coisas que a gente imagina quando a gente tem 14 anos. E daí, outra coisa aconteceu que me fez fazer o vídeo mesmo hoje. Eu tenho um irmão. Esse meu irmão, inclusive, ele se chama João Pedro, e a última vez que ele apareceu aqui, as meninas ficaram achando ele lindo. Ele é lindo, mas ele é um nenenzinho, tá? Você fica longe do meu irmão. Ele tem 14 anos, e ele tá, gente, numa fase de chatice, que vocês não têm ideia. Sério, vocês não têm ideia. Pensa na pessoa mais chata do mundo. Multiplica por 5. É a fase que meu irmão tá. E aí, toda vez que eu me irrito, que eu fico brava com ele, que eu fico, puta merda, você não me desportava, blá, blá, blá. Essas coisas que a gente pensa agora, né, quando a gente é mais velho. A minha mãe fica me falando, Vitória, tenha paciência, quando você tinha 14 anos, você era igualzinha. E daí, eu coloquei a mão na consciência e eu fiquei, puta merda. Desculpa o palavrão. Eu realmente era uma grande bosta quando eu tinha 14 anos. Gente, vocês não estão entendendo o que que era. O que que eu fui quando eu tinha 14 anos? Eu era assim, nossa, eu tenho até uma coisa muito ruim de lembrar. Porque eu era uma grande bola de bosta. Sério, eu era horrível. Eu era muito, muito, muito horrível. E daí, gente, eu pensei, cara, cara, são os 14 anos. Essa idade é maldita. Essa idade, a gente acha que o mundo tá contra a gente. E eu vim falar sobre isso hoje, porque eu sei que tem muita gente que tá me assistindo agora que tá nessa fase. E às vezes, a gente precisa escutar umas verdades, tá bom? E hoje eu vou aqui te metralhar com verdades. E se você já passou por essa fase, você também teve essa época difícil, me conta aqui nos comentários. Vamos dividir experiências, trocar histórias, porque é legal a gente ver que a gente não tá sozinho no mundo e que a gente já foi bosta e outras pessoas também já foram, tá bom? Vamos lá que eu tenho muita coisa pra falar. Gente, o que eu mais me lembro de quando eu tinha 14 anos é que eu achava que meus pais me odiavam. Eu não tô brincando, eu achava de verdade que eles me odiavam, que eles queriam acabar com a minha vida, que eles queriam estragar todas as minhas coisas, que eles não queriam me ver feliz. Eu chorava no meu quarto, eu falava, meu Deus, a minha mãe me odeia. Só que eu nunca tinha parado pra pensar que eu tava fazendo coisas horríveis pra ela e que se ela quisesse me odiar, ela teria todo o direito. Sério, inclusive, hoje, mãe, se você tá assistindo esse vídeo, você tinha direito de me odiar com 14 anos, porque eu era uma grande bosta. Gente, eu fiz e falei coisas com 14 anos que hoje, quando eu perco sono, eu fico assim... Vitória, meu! Você foi idiota! Eu sei que é muito errado a gente ficar se arrependendo de coisas que já foi. Não tem o que fazer, gente, já foi. O que a gente pode fazer é ser melhor hoje, que é o que eu tô tentando fazer. Mas, gente, essa idade é um momento em que você tá, assim, com tantos hormônios na flor da pele, que você atrai tanta energia negativa pro seu lado. Gente, é inacreditável. Pra vocês terem uma ideia, vou dizer aqui, ó, na verdade, não é crua. Quando eu tinha 14 anos, meu sonho, meu sonho era ficar louca, ficar bêbada, usar um monte de droga. Tô falando sério, gente. Olha, não vou censurar, tô falando sério. Era o que eu queria quando eu tinha 14 anos. Eu falava, gente, quando eu tiver 18... Nossa, mas quando eu tiver 18, eu vou dormir na rua. Eu vou chegar em casa às 7 da manhã, eu vou falar, mãe, você não manda em mim. Eu vou usar droga, eu vou beber. Gente, eu não tô exagerando, é verdade. E deixa eu contar uma coisa. Desde que eu fiz 18 anos, sabe quantas vezes eu fiquei bêbada? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu usei droga? Nenhuma. Graças a Deus. Sério, as coisas mudam muito. Mas tá, eu não tô falando que se você aí teve 14 anos e hoje você tem 18, você usa droga, você... Fica bêbado. Tá, é sua vida. Você faz a merda que você quiser com ela. Você tá fazendo merda, mas você tá fazendo uma merda com a sua vida e eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tô dizendo que quando a gente tem 14 anos, a gente pensa várias coisas e a gente coloca na nossa cabeça que é a verdade absoluta. Mas daí o tempo vai passando e vai mostrando umas coisas pra gente e a gente vai vendo que não. Não era verdade absoluta. Tava longe de ser verdade absoluta. O tempo é maravilhoso pra muitas coisas. É maravilhoso pra curar coração partido, é maravilhoso pra fazer a gente esquecer, sei lá, uma série que a gente tava viciado e a gente não aguenta mais assistir. O tempo cura muitas coisas. Muitas coisas. Das coisas bobas até as coisas sérias. E isso aconteceu comigo, gente. Sério, eu tinha tanta certeza de tanta coisa com 14 anos e hoje eu não sou nem metade do que eu achava que eu ia ser. Eu sou melhor, tá? Vou deixar aqui bem claro. Tô colocando as cartas na mesa. Eu sou melhor. Mas eu achava que a pessoa que eu sou hoje era um lixo. Sério, se a Vitória de 14 anos me conhecesse, conhecesse a Vitória de 20, ela ia ter vergonha de mim. Ela ia assim, como você virou essa idiota? Você virou uma idiota, uma careta, uma chata e eu não gosto de você. E sabe o que eu ia responder? Querida, eu também não gosto de você. Eu não gosto nem um pouco de você. Mas tudo bem, gente. Eu tinha 14 anos. O que eu sabia da vida? Nada. Não que eu saiba alguma coisa hoje, mas eu sei mais do que eu sabia com 14. Tem tanta coisa bosta que passa na nossa cabeça quando a gente tem 14 anos que a gente acha que o mundo tá contra a gente, que a gente é o patinho feio, que tem um milhão de meninas mais bonitas do que a gente e que nenhum menino nunca vai gostar da gente porque nós somos o patinho feio. Tudo bem, na época eu era bem feia, mas deixa eu te deixar uma coisa bem clara. Ninguém é bonito com 14 anos. Pode parecer que não, que o menino é lindo, que a menina é linda, mas, gente, essa é a verdade. Ninguém, ninguém, é bonito com 14 anos. Você tá com muitos hormônios afirma da pele, então a sua pele fica oleosa e aparece o quê? Espinhas. Eu nem tive muitas espinhas, mas eu tinha outras coisas piores, por exemplo, um cabelo que eu não sabia cuidar. Eu fazia coisas com o cabelo, gente, olha, que nem Deus acredita no que eu fazia. Coitadinho do meu cabelo. Ainda bem que eu já aprendi, gente. Eu amo meu cabelo. Momentos. Minha mãe não me deixou ir na festa, ela me odeia. Não, meu, ela não te odeia. Ela só acha que você não tem que ir na festa dessa vez. O que é ok, porque você tem, assim, uma vida, se você tiver sorte, você vai viver muito, tipo, sei lá, 80 anos. Durante toda essa vida, você realmente acha que aquela festa que você perdeu quando você tinha 14 anos vai ser a melhor festa da sua vida e que nunca vai ter nenhum outro igual? Meu querido, só espera, vai ter festa muito melhor. e talvez vai ter uma festa muito melhor que você vai perder, mas daí vai ter outra festa muito melhor que você vai, entendeu? Tipo, relaxa. E às vezes você pode virar um ser humaninho, preguiçoso, igual eu virei. Que antes eu era o quê? Uma menina que queria viver na rua, queria passar a noite inteira em balada. Não sou mais essa pessoa. Hoje eu quero passar a noite inteira ali, naquela cama, porque eu amo a minha cama. Eu virei essa pessoa. Meu orgulho? Sim, bastante, que eu gosto de dormir. Mas, quando a gente tem 14 anos, a gente começa a fazer mil planos, mil planos na nossa cabecinha de que a nossa vida vai ser assim, 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 eu vou fazer isso, isso, isso. Gente, eu lembro que eu tinha uma amiga, a gente era BFFs. E a gente já tinha combinado, a gente tinha certeza já que a gente ia se mudar depois que a gente terminasse o terceiro ano. A gente ia morar em Curitiba juntas, a gente ia ter um namorado que era a melhor amiga um do outro, os nossos namorados eram melhores amigas, a gente ia ter filhos. Nem fala mais com essa amiga. A vida separa as pessoas, entende? Às vezes você gruda naquela pessoa, naquela amizade, fala, meu Deus, você é meu irmão, você vai ser pra sempre. Talvez seja, mas talvez não também e você vai conhecer novas pessoas que vão entrar no lugar dessas pessoas e, gente, a vida anda, entendeu? A vida aí, ó, ela se mexe. Entendeu? Tipo, ela é muito grande pra você ficar se preocupando com uma coisinha, com um detalhezinho. Mas a verdade é que quando a gente tem 14 anos, uma coisa desse tamanzinho vira uma coisa assim, ó, gigantesca, gigantesca, gente. Ai, meu Deus, eu não comprei aquele sapato. Ai, meu Deus, aquele menino não quis ficar comigo. Ai, meu Deus, sabe? E não é assim. Eu sei que esse vídeo não vai mudar a sua cabeça aí de 14 anos. Eu sei, não vai mudar. Você vai, às vezes, assistir e falar, meu, o que essa menina tá falando? Eu tô certíssima, o mundo me odeia, minha mãe me odeia. E, meu, eu juro pra você, a não ser que a sua mãe seja, assim, muito, muito, muito malvada e ela realmente não gosta de você, o que é muito difícil, gente. Uma mãe não gostar do filho, pelo amor de Deus, por mais brava e chata que ela seja, ela te ama, a gente acredita, coloca isso aqui, ó, na cabeça, ela te ama. Você não tem que querer criar dentro da sua casa um inferno, entendeu? Eu lembro que eu queria, eu ficava, nossa, qualquer coisinha era briga, eu pegava uma coisa minúscula e transformava ela, tipo, num motivo gigantesco pra ficar cutucando meus pais, sabe? Tipo, coisa que hoje não faz o menor sentido na minha vida. Gente, que arrependimento. Se eu pudesse, eu apagaria meus 14 anos da minha história. Às vezes, você tá aí assistindo esse vídeo e você não tá se identificando. E olha, existem vários tipos de chatice, temos que frisar isso. Às vezes, a sua chatice não é a minha chatice. A minha chatice foi de revolta, foi de achar que o mundo me odiava, que eu não era boa o suficiente, foi tristeza, foi uma época que eu chorava muito. Essa era a minha chatice, era a revolta, era odiar meus pais, era fazer drama. A revolta do meu irmão é completamente diferente. Ele é legal, maneiro, ele não é revoltado. Mas o negócio dele é achar que todo mundo tá errado e ele tá certo. Ele coloca umas coisas na cabeça dele, gente, não, deixa eu contar a última, espero que ele não assista esse vídeo. Ele começou a malhar. E ele tá aí todo, vou ficar forte, maroma, não sei o que. E daí, ele cortou um monte de coisa da vida dele, de comida, e ele não queria cortar Coca-Cola. Daí eu falei, João, Coca-Cola é bem ruim, se você quer ficar saudável, pá, corta Coca-Cola. Vocês acreditam que ele me falou que Coca-Cola não fazia mal, que era saudável? E ele jurou de pé junto que era verdade, que ele leu na internet e falou que Coca-Cola era bom, era bom aí pro músculo. E ele não ia parar. E daí todo mundo tipo, o que você tá falando? E ele, meu, você tá louca, você não sabe, eu sei. Essa é a chatice do meu irmão. Ele jura que ele tá certo e o mundo inteiro tá errado. Então talvez essa pode ser a sua chatice também. E às vezes você nem sabe que essa é a sua chatice. Você pode estar assistindo esse vídeo pensando, meu, eu tinha 14 anos, não era chata. Meu amor, você era. Sério, confia em mim. Todo mundo passa por uma dificuldade nessa idade. É uma grande bosta, é um tempo muito ruim, você é feio, você, sei lá, tem muitas dúvidas na sua cabeça, você tá aí, tá começando a ficar difícil a escola. Tem muita coisa acontecendo, eu tenho certeza que você era chato, gente, porque é uma época difícil. Seus hormônios estão em ebulição, o seu corpo tá brigando com você. Então não é possível que você não brigue com o mundo também. A não ser que você seja uma pessoa maravilhosa, que no caso eu não era. Esse é um assunto que eu e meus amigos a gente sempre toca e a gente sempre fala assim, meu, 14 anos é uma bosta. Todo mundo tem uma lembrança muito ruim do 14 anos, às vezes por ser feio, às vezes por ser chato, às vezes por... Todo mundo tem. E sabe qual que é a minha dica pra você, menina, menino de 14 anos? Leva a vida numa boa. Eu sei que você deve estar assistindo e pensando que eu tô falando um monte de bosta, que não é nada verdade, porque, né, é a fase que a gente duvida de tudo, questiona tudo. Acredita na tia aqui. A tia, a tia, a tia Vitória, a tia Vica. Essa época é uma bosta e quando você passar por ela você vai lembrar e vai falar realmente a Vitória tava certa. É uma bosta. Ainda bem que eu sobrevivi, que eu passei dessa fase. Então, gente, leva a vida numa boa. Tenta ficar de burra. Tenta não deixar os seus hormônios responder por você. Porque às vezes os hormônios deixam a gente até agressivo, porque eu era agressiva. Eu ficava tipo, eu tava armada. Qualquer coisinha eu já tava aqui, ó, vamos brigar, vamos brigar. Você quer me peitar? Me peita. Eu era assim. Leva a vida numa boa. Para de querer brigar com seus pais por qualquer coisa. Porque, gente, nossos pais são as pessoas que vão estar a favor da gente a vida inteira. Eles são bons demais pra gente ficar fazendo a bosta com eles. Hoje, gente, eu tenho vontade de ficar assim, desculpa, mãe, por tudo que eu fiz. E talvez você se sinta o mesmo quando você tiver a minha idade, né? Eu tô falando como se eu tivesse 40 anos, né, gente? Eu tenho 20, tá? É só isso. Então é isso! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Todas as vezes que eu falei de fazer um vídeo assim, vocês super falaram assim, faz por favor. E estou fazendo. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários como é que tá essa sua fase, como é que foi essa sua fase. Eu quero muito saber. Vamos dividir experiências, trocar figurinha. Se você gostou do vídeo, deixe um like pra mim. Se inscreve no canal. E se quiser, se gostou muito, manda pras amigas. Vamos aumentar a nossa roda de amizade, porque aqui todo mundo sabe, né? Somos grandes amigos. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri